É o seguinte Otaku, estamos aí no mês de outubro, não é mesmo? Quase no finalzinho dele. Isso quer dizer que estamos chegando no Halloween? Mesmo que a gente não curte o Halloween? Ou não comemore o Halloween? Mas é legal falar sobre o Halloween? Eu não sei que pedaça, mas eu gosto muito do tema de Halloween. Então eu vou estar fazendo aqui o negócio que eu vou trazer uma dica pra vocês nesse caso de 7 animes que você deve maratonar no Halloween. Vale lembrar gente que são animes ó, complicados, pesados, é animes de terror. Normalmente a maioria aqui para maior de 18 anos pelas cenas fortes que tem. Então eu já deixei avisado, ok, ok, ok. Então vamos lá porque essa lista promete, porque ela é muito boa. Então vamos nessa. Gostaram da minha fantasia Halloween? Muito boa, eu sei, eu sei, ela é muito boa, ela é muito boa. Então vamos lá. Começando aqui, um dos animes mais hypado, acredito eu que você já tenha ouvido falar sobre ele. Eu estou falando, é óbvio, de Another. Mano, esse anime é tipo assim, é critério crucial pra você assistir. Se você é otaku mesmo, você já tem que ter assistido esse anime. Se você não assistiu, assiste lá por favor, tá bom? Beleza? A Nord fala de uma turma amaldiçoada, tá ligado? Ali do colégio do Yomihama. Exatamente ali da classe 3-3. Onde mais ou menos uns 26 anos atrás, estudou um jovem chamado Misaki. Um aluno que era exemplar, conforme o que as pessoas diziam, tá ligado? E ele acabou indo de base, acabou dormindo mais cedo e não acordou mais. Essas coisas aí que acontecem, não é mesmo? E seus colegas agiam como se ele estivesse vivo. É muito inquisit, eu diria. Resumindo, o cara foi de base, mas os seus colegas ali da classe não aceitou que ele tinha ido de base. E continuou fazendo assim, não, ele tá aqui. E começou a tratar como se ele estivesse lá ainda. Conversando com a cadeira, sendo que não tinha ninguém naquela mesa sentado. Até que, certo dia, eles tiraram uma foto, né? E óbvio que deu ruim. Esse cara que já tinha ido de base apareceu nessa foto. Desde então, a cadeira ninguém mais podia sentar. Enfim, começa a acontecer muita coisa bizarra lá. Aí vai ter o personagem que vai ser a principal lá, o tapa-olho, tá ligado? Mais junto com o outro carinho lá. Enfim, não vou ficar dando muito spoiler aqui. Se você não assistiu, vá assistir. Beleza? Vamos pro próximo aqui. E um outro anime que pra mim é um dos melhores animes de terror. E um dos melhores animes que eu já assisti. Higurashi no Naku Koro Ni. Vocês não entenderam? Vou falar em português. Quando as cigarras choram. Não tem naquele site... Naquele site... Netflix? É, tem lá. Dublado, tá ligado? Muito bom! Vale muito a pena vocês estarem assistindo. Porque esse anime é disputivamente da gente. De tão bom que é. É um anime que eu vou conversar pra vocês. Pouco complicadinho de você começar a entender. Talvez se assistir uma vez. Depois de assistir de novo. O anime fique melhor. Ou talvez se entenda de primeira. Mas eu assisti umas três vezes. Porque o anime é muito bom. E cada vez que você assiste ele. Cada vez que você vai pegando mais easter egg. Mais coisas que você não tinha percebido. Tá ligado? Enfim. A história se passa numa vila. Como sempre. Uma vila estranha e esquisita. A vila chamada... Hina Mizawa. É um nome muito estranho. Hina Mizawa. É focado ali na vida do Keishi. Tá ligado? Ele é uma pessoa normal. Tranquilo. Estudante. Blá, 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 blá. Mas enfim. Tudo começa a ficar muito esquisito. Quando começa um festival anual. Resumindo. Um festival que tem todo ano. É Watanagashi. É uma celebração de um deus lá. Deus Oyashiro. Ah, uma parada muito louca assim. E... Nesse... Nesse festival. O Keishi. Que é o principal. Não é bem o principal. Mas enfim. Enfim. É... Ele percebe que... Começa a acontecer umas coisas muito estranhas. Sempre nesse festival. Uma pessoa vai de base. A pessoa não existe mais lá. Dorme pra sempre. Essas coisas muito estranhas. E... Ele começa a tentar descobrir. O que que tá acontecendo. Por que sempre no festival. E aí começa a acontecer. Muitas coisas estranhas e bizarras, mano. Sério. É cada coisa assim que... É te mexer com a cabeça da gente. Quando você acha que aquilo não é aquilo. Quando você acha que aquela pessoa é aquela. Mas não é aquela pessoa. Mano. O bagulho é muito bom. Vale muito a pena. Dá uma conferida lá, Otávio. Se você nunca assistiu esse anime. Pelo amor de Deus. Assista esse anime. Porque é muito bom. Próximo anime nessa lista fantástica. E com certeza. Você já deve estar querendo deixar um comentário muito da hora. E um likezão. Mas calma lá. Segurou. Segurou. Porque tem que ser feito no final isso. Presta atenção aqui. Próximo anime que eu vou estar falando aqui. É o Satsuruki no Tenshi. Não? Não conhece? Aparece o nome que você vai conhecer. Angel of Dead. Isso é uma grande palhaçada. Mas enfim. Ó. Vai assistir que esse é um outro anime muito bom. Sério. Muito bom mesmo. Conta a história ali da Rachel. Mais conhecida como Rai. E do Zé. Resumindo. A Rai. Ela basicamente. Ela estava presa em algum lugar muito louco. Tipo. Em um cativírio. Uma parada assim. Porão. Sei lá. Uma parada muito louca desse jeito. E ela perdeu a memória. E ela sai daquele lugar. Ela não lembra de nada. Ela está tentando entender o que está acontecendo com ela ali. E com isso. Ela encontra um cara afaixado com uma foice. Normalmente. Se você fosse uma pessoa normal. Você sairia correndo. No caso dela. Não foi bem isso que aconteceu. Enfim. Calma lá. O Zé. Que é um personagem incrível. Sério. É um personagem muito da hora. Bizarro. Porque ele gosta de fazer as pessoas dormirem para sempre. Bizarro. Não? Ele tem uma história meio triste. Um pouquinho triste. Vai. Mas ele é um personagem muito completo. Que faz. Principal parte. Desse trama. Desse anime. E. Enfim. É muito legal. E eu tenho certeza que vocês vão gostar. Beijão? Vamos para o próximo. Um dos clássicos dos clássicos. Eu estou falando de Ghost Hunter. Mano. Esse anime é muito da hora. Ele conta a história ali de uns investigadores paranormais. Nesse caso eles são contratados para solucionar alguns carros bizarros e assustadores. E o rupilante. Mas enfim. Tem algumas coisas que vocês vão sonhar na hora que dormir. Porque sério. Ghost Hunter tem umas cenas. Umas paradas. Umas histórias. Bem doidas. Mano. O bagulho é sinistro. Vale muito a pena. Muita pena mesmo. Tinha um anime aqui. Eu não sabia se eu ia colocar eles na história para vocês. Que seria o Skow Day. Basicamente. Ele não é. Terror. Mas tem coisas que fica meio assustadoras quando você vai assistindo. Não sei se vocês conseguiram entender. É umas coisas que eu digo. Esquizite. Acho que essa palavra resume bem. Esquizite bizarro. Nesse anime. Com essa. É bem bizarro. É que resumir. Esse anime. Ele mostra o lado obscuro dos seres humanos. E você começa a ver essas coisas. Tá ligado? Que é a questão de valores. Perda de princípios morais. Uma parada que parece ser chato. Mas não é chato. Porque você começa a pensar. Pera lá. Eu acho que eu faria isso. Não é mesmo? Entendeu? Você começa a refletir umas coisas muito doidas. E começa a ficar algo meio bizarro. Meio estranho. Meio horripilante. É isso. Um anime muito bom. Sério. É clássico. Assiste. Vale a pena. Vale muito a pena. Agora um outro anime aqui. Que talvez os primeiros episódios não sejam tão interessantes. Mas o anime é muito interessante. O clássico dos clássicos dos clássicos dos clássicos. Amantes de anime nesse gênero gore. Terror. São as coisas muito doidas. Aí se encaixa gore. Acho que se encaixa sim. Eu tô falando aqui do Jinko Shouji. Mano. É um anime muito bom. Do Eima. Mano. É. 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 Aquele sininho. Aquele. Aquele sininho vai ficar na sua cabeça. Tá ligado? Resumindo assim. É. A Eima. Ela é uma menina muito misteriosa. Diga de passagem. Que ela torna a realidade. Um pedido de vingança das pessoas. Tá ligado? As pessoas fazem um pedido de vingança. E essa menininha torna esse pedido. É. Realizado. Isso é feito pelo site. Tá ligado? E o site se chama Correspondência do Inferno. Quem pesquisa isso, mano? E não. Não pesquisem isso. Tá? É. E. Sério. Que esquisito. Mas enfim. Ok, né? Por que não? Mas. É muito legal. Vale muito a pena assistir. É um anime muito bom. Muito clássico mesmo. Sério. É. É. É muito bom. E o nosso gran finale. Eu estou falando aqui do anime chique. Mano. É doideira. Tem muita cena tensa nesse anime. É. É. A vila ali. Sempre tem. Eu não sei o que esses animes de terror tem contra vilas. Eu não sei. Não sei mesmo. Mas enfim. Novamente, né? É uma vila. Palco de coisas totalmente bizarras. Horripilantes. Misteriosas. Que ninguém sabe dizer o que está acontecendo. Cada episódio tem um plot twist muito grande. É muito legal isso. E. Tem lá o doutor, né? O doutor Onoki. Ah, sei lá. É um doutor. Que ele tenta resolver o que está acontecendo. Tenta entender por que as pessoas estão indo de base desse jeito. Entendeu? Nessa vila. É muito legal. Vale. Vale a pena com certeza assistir esse anime. É. Halloween, não é mesmo? Então a gente tem que recomendar isso. Eu avisei para vocês. Animes aí. Normalmente mais de 18 para assistir. Tem sido muito forte. Deixei claro aí. Está claro extremamente para vocês. Ok? Depois não vem falar que o doutor Onoki Sky aí não avisou. A grande lista do Skyzinho. Fechou? Muito obrigado pelo estilo de estar aqui. A gente se vê no próximo vídeo então. Um forte abraço. Eu vou nessa. Falou. E feliz Halloween. Que na verdade é só dia 31.